Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga um preço único de 10 reais, apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem jogo de copos incríveis, vale a pena vir conferir por apenas 10 reais, só 10 reais, mas tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem calçados, na Legítima Super 10 tem confecções, na Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você, para sua família e aqui você economiza muito mais. Na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem ferramentas, na Legítima Super 10 você encontra tudo aquilo que procura com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem kit para caipirinha, incrível, maravilhoso, kit para caipirinha por apenas 10 reais, é só 10 reais, apenas 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, porque na Legítima Super 10 você encontra tudo aquilo que procura e o que é melhor, tudo com preço único de 10 reais. A Legítima Super 10 fica aqui na Doutora João Colim, número 125, é bem no centro de Joinville, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais.